Música Lenta e calma sobre a terra Desce a noite e foge a luz Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Na alegria do Senhor, nos unimos nesta noite de quarta-feira E com o Salmo 32 rezamos Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem E que confiam, esperando em seu amor Para da morte libertar as suas vidas E alimentá-los quando é tempo de penúria Nós confiamos nesta verdade de fé O Senhor pousa o olhar sobre nós E nós confiamos e esperamos no seu amor Deus é amor Deus está no meio de nós E ele nos sustenta e nos liberta E nos liberta de toda a penúria e de todo o caminho que nos afasta dele É preciso escolher por ele Nesta noite, iniciamos rezando com você e por você Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo Amém Anjo da guarda, minha doce companhia Não me desampare nem de noite nem de dia Até que me entregues nos braços da Virgem Maria Sob a proteção de nosso anjo da guarda Ao encerrar esta quarta-feira Ouçamos a palavra de Deus Leitura da carta de São Paulo aos Romanos Capítulo 11 Versículos de 19 a 21 Dirás Alguns ramos foram cortados Para que eu fosse enxertado Bem Esses ramos foram cortados Por causa da incredulidade deles Tu, porém É pela fé que estás firme Portanto Não te ensoberbeças Antes Teme Com efeito Se Deus não poupou os ramos naturais Nem a ti poupará Palavra do Senhor Graças a Deus No programa Boa Noite Meu Jesus de ontem Nós falávamos da comparação feita por São Paulo Da árvore e da raiz Sendo portanto A raiz O próprio Jesus E nós estamos como árvore Unidos a ele E dependemos Da raiz Para sobreviver Agora O meio de estarmos unidos A esta árvore Além da oração Com certeza Em primeiro lugar É a fé Na pessoa de Jesus São Paulo Na leitura Que acabamos de ouvir Fala que muitos foram cortados Desta árvore Porque não tiveram fé Porque foram Incrédulos Ter fé É um ato firme Da nossa vontade E nós precisamos Constantemente Todos os dias Ter fé Sabemos que muitos Passam por crises De fé Muitos santos Na história da igreja Também passaram Por crises De fé E eu gostaria aqui Rapidamente De lembrar o exemplo De São Vicente de Paulo Ele passou Mais de anos Numa grande Crise de fé Porque ele conheceu Um sacerdote Que tinha crise de fé E se colocou Diante de Deus Dizendo Eu estou disposto A viver Esta crise de fé Para que aquele sacerdote Possa Firmar Na sua fé E assim aconteceu São Vicente de Paulo Começou a ter Uma grande Crise de fé Que acontecia Antes com outro Sacerdote E o que fez São Vicente? Ele escreveu O creio Num pequeno Papelzinho Colocou Numa corrente E pendurado Dentro de sua roupa Sempre quando Vinha uma dúvida De fé Ele colocava A mão Sobre aquele creio Que estava No seu peito No seu coração E novamente Rezava Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador do céu E da terra E assim por diante A oração do creio Para recordar Para ele mesmo Que ele crê Que ele tem fé E que toda dúvida Que quer ser plantada Pelo inimigo No seu coração Ele não está disposto A dar lugar E assim também Que nós permaneçamos Nesta árvore Unidos a raiz Que é o Cristo Através De nossa fé Façamos nosso exame De consciência Ao final deste dia O Senhor disse Amarás o Senhor Teu Deus De todo o coração De toda a tua alma E com toda a tua força Nas minhas orações Peço a Deus Que aumente a minha fé Tenho buscado Meios Para crescer na fé Escolho por Deus Em primeiro lugar E vos, ó Virgem Maria Dá-nos a bênção também Vê-lai por nós Esta noite Boa noite Minha mãe Nesta quarta-feira Unidos no amor E inspirados Na promessa De Nossa Senhora A Santa Matilde Rezemos As três Avemarias Pedindo a perseverança final Até o último dia De nossas vidas E que Maria Nossa Mãe Nos livre de cair Em pecado mortal Pelo poder Que o Pai Eterno Te concedeu Ó Maria Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Pela sabedoria Que Deus Filho Te concedeu Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Pelo amor Que o Espírito Santo Te concedeu Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Por vossa conceição Imaculada Ó Maria Purificai Nosso corpo E santificai Nossa alma Oremos Ó Deus Que iluminais a noite E fazeis brilhar a luz Depois das trevas Concedei-nos passar esta noite Livres do tentador E ao raiar um novo dia Dar-vos graças Em vossa presença Isto Vos pedimos por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra O Senhor Jesus Cristo Esteja contigo Para te proteger Esteja à tua frente Para te conduzir E atrás de ti Para te guardar Olhe por ti Te conserve E sua família Boa noite Meu Jesus Quero agora Despedir-me Boa noite Meu Jesus E assim Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Obrigado.